A Sierra é referência mundial em qualidade e conforto. A Sierra tem um parque fabril com mais de 80 mil metros quadrados. A Sierra trabalha com madeira de reflorestamento sustentável. A Sierra tem excelência e exclusividade no design. Só a Femac Móveis tem Sierra. Grande ou pequena, redonda ou retangular, não importa. O que vale mesmo são os momentos de lazer, entretenimento com a família na piscina, um descanso ou até mesmo uma festinha com os amigos. Já imaginou, depois de um dia cansativo de trabalho, você poder chegar em casa e se deliciar com um bom banho? Então, vamos saber quais são as tendências das piscinas e tem a sua! Quando as férias chegam, com elas também chegam as diversões, sombra e água fresca. Logo, independente do lugar que você estiver, casa ou apartamento, as piscinas são as grandes queridinhas e muita gente, inclusive, tem um lugarzinho reservado para elas em casa. Se você já tem uma casa e com piscina, aproveita as dicas de como deixá-la mais confortável e atraente. Mas se você sonha em ter uma, trago várias dicas de como deixá-la esse espacinho mais especial. Afinal, a decoração da área externa com uma piscina precisa ser bonita e funcional para dar todo o conforto naquele momento de descanso. Com os sistemas de aquecimento das piscinas, você também pode aproveitar sua piscina nos dias mais frios. Viu só? A tecnologia é a grande aliada do sistema construtivo. Com ela, podemos inserir diversas propostas e tipos de tecnologia que lhe agregam ainda mais o conforto nesses dias de lazer. Escolhi para mostrar para vocês um projeto de uma piscina com formato orgânico para mostrar que não existe um padrão. Você não tem aquele, ah, eu quero fazer uma piscina, tem que ser retangular, tem que ser quadrada. Não, você pode criar do jeito que você quiser. E se tiver uma área ainda para você explorar, para fazer uma sauna, para fazer uma bela área de lazer com churrasqueira, por que não? Então, eu acho que vale o investimento. Coloque a criatividade no ar e monte a sua rapidinho. Então, existe uma grande variedade de modelos disponíveis no mercado. Independente do formato, tamanho, tipo, se for de concreto, vinil ou fibra, o importante é ter aquele cantinho para se refrescar nos dias quentes. Pensando em facilitar a vida de quem ainda não tenha tão sonhada a piscina, existem alguns cuidados especiais. Então, vamos às dicas? A piscina reúne situações críticas para os revestimentos, como o contato com a água nas bordas e nos pisos próximos e o contato contínuo do revestimento interno da piscina com a água e o cloro. Por isso, há produtos específicos para cada uma dessas áreas e recomendações de produtos de limpeza para cada tipo de material. O ideal são os pisos antiderrapantes. E no comércio, existem diversos materiais disponíveis para selecionar aquele que mais combina com a sua estrutura, decoração e bolso. Alguns projetos incluem iluminações dentro ou fora da piscina, deixando o espaço ainda mais criativo e atraente. As luzes de LED também podem ser aplicadas em várias partes da piscina, inclusive na cascata. Sem precisar de grandes reformas. Além de auxiliar na segurança de mergulho noturno, a iluminação de LED melhora a estética da área externa, podendo trazer também mais suavidade e relaxamento a essas partes da casa, já que possui efeitos cromoterapêuticos. Os bancos e as cadeiras submersos são ótimas opções para quem prefere aproveitar a borda da piscina sem mergulhar, pois também promove a modernização e o conforto, permitindo que as pessoas descansem e se refresquem ao mesmo tempo. Nesse caso, atente-se para a escolha dos materiais. A profundidade é uma das principais características a serem consideradas, já que essas medidas devem ser capazes de garantir a segurança das crianças, de forma com que elas possam se divertir sem correr qualquer risco. Atente-se durante a obra para garantir que essa profundidade esteja entre 60 e 70 centímetros. Tem esse esqueminha, que explica bem as alturas. Acho que vocês vão entender melhor. Outros cuidados básicos para as piscinas infantis são as cercas protetoras, que evitam a queda e os mergulhos sem o monitoramento dos adultos. É um acessório de segurança indispensável para quem tem criança em casa. Móveis planejados Simoneto Detalhes muito bem pensados Mais possibilidades em qualquer medida Mais cores e texturas Mais do mesmo nunca Simoneto Móveis planejados Ah, um lugar assim feito a cada milímetro pra mim Milimetricamente você, Simoneto As piscinas estão constantemente presentes nas novas tendências de arquitetura. Além desses efeitos luminosos de formas construtivas como bancos, prainhas E outros recursos que tem encantado são as bordas infinitas e as piscinas de vidro. Devido a esse aspecto que proporciona leveza, essa visão de água de fora da piscina ao mesmo tempo, Se você está pensando em reformar a sua piscina e colocar vidro, saiba que essa obra é possível, mas apenas com estrutura de alvernaria e concreto. Enquanto mais profunda ela for, mais larga a sua piscina, a espessura do vidro também vai aumentar e ele tem que ser um vidro especial, um vidro laminado, podendo chegar até 80 centímetros. Esse aspecto é de extrema importância para garantir que o material tem uma resistência necessária para a sua estrutura, evitando que o vidro se rompa e é presente rachadura. Quem vai fazer esse cálculo é um especialista. Afinal, qualquer erro mínimo ou dono da estrutura compromete a resistência do material. E quem que vai querer se arriscar em uma situação dessa? Nas estruturas como laterais de vidro, será necessário checar se as bases de concreto possuem dimensões bem calculadas. Para evitar o rompimento do vidro, fora isso, mantenha sua piscina sempre limpa e escolha qual tipo de tratamento que você quer optar para ela. Agora que conseguiu decidir qual o melhor material para a sua estrutura e conhecer os cuidados com manutenção, já está na hora de pensar na decoração da sua área externa. A decoração da sua área externa com piscina precisa ter o máximo de conforto para suas férias. Por isso, temos ótimas ideias para deixar esse espaço ainda melhor. Mas lembre-se que essa parte da casa estará constantemente exposta ao sol e à chuva, o que exige uma mobília de boa qualidade, resistente à água e ao calor. Agregar a uma área gourmet é uma ótima opção para deixar o ambiente funcional e super prático para aqueles momentos de lazer. Afinal, será nesse espaço que você reunirá os amigos e familiares. E um espaço super descontraído, sem precisar de de fato sair da piscina e interromper aquele bom papo para se deslocar até a cozinha. Nesse espaço, algumas pessoas não dispensam equipamentos de última geração, além de uma boa TV. Tudo para deixar o espaço super funcional. Vale dizer que o mobiliário sugerido vai depender de cada proposta de projeto. Mas nada impede de você ter uma área gourmet e instalar mesas e assentos perto da piscina. Tem tanta mobília decorativa que são instaladas na decoração nas áreas externas que ficam lindíssimas. Já pensou em fazer aquele cafezinho da manhã perto da piscina? Olha só essas inspirações que eu separei para você. Que lindas! As poltronas e espreguiçadeiras, além de lindas, permite o pleno descanso e é o ideal é que elas estejam pertinho da piscina. Elas podem ser de madeira ou então de fibra e bambu. Em alguns casos, vale até decorar essas peças com almofadinhas coloridas e estampadas, que são a cara do verão. Outras peças que vai deixar a decoração da área externa com piscina ainda mais linda é o puff ou aquele city garden. São mobiliários despojados que é de fácil combinação e encaixa em qualquer lugar. Enfim, a decoração para sua área externa com piscina pode ser de diferentes estilos e modelos. Tudo vai depender do dono da casa. E para ser perfeita tem que ser funcional e de preferência com plantas que harmonize e valorize o seu espaço. Selecionei algumas imagens bem bacanas para vocês se inspirarem e logo chamar o profissional. Quem sabe colocar em prática e ter sua piscina para o verão que vem, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje fico por aqui. Espero que tenham gostado das dicas e inspirações. Acompanhe mais nas redes sociais. Coloco constantemente no Instagram e no Facebook. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.